Olá! Sejam todos muito bem-vindos à Cozinha do Culinária Descomplicada. E a receita de hoje é um dadinho de tapioca. Quem ainda não provou, não sabe o que está perdendo. Sério, gente, é viciante. Crocante e macio ao mesmo tempo. Vou ensinar para você a receita tradicional hoje. E ainda te sugeri os meus sabores prediletos. Já pode separando a bebida que o petisco está a caminho. Vem comigo! Eu sou a Amanda e esse é o Culinária Descomplicada. Se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho e fique por dentro de todas as novidades. Já vou começar esquentando aqui duas xícaras de chá de leite. Estou usando o integral. Vou separar aqui. Uma xícara de chá de tapioca granulada. Tem que ser essa granuladinha aqui, tá, gente? Ela é mais grossa um pouquinho do que a goma de tapioca. Parecendo uma areia grossa. Enquanto o nosso leite esquenta, eu já vou ralar uma xícara e meia de queijo coalho. Por que o queijo coalho? Porque ele é mais difícil derreter na hora de fritar. Ele fica consistente. Eu sou completamente viciada nesse petisco. Além de delicioso, ele é zero glúten, né? Então não tem como não amar. Já deu aqui. Já vou misturar o meu queijo ralado à tapioca. E temperar com sal e pimenta do reino. Essa pimenta do reino que eu estou usando aqui, ela é branca, tá? A quantidade é a gosto e eu estou utilizando a branca porque a tapioca é toda branquinha. Mas se você não tiver a pimenta do reino branca em casa, pode usar a preta também. Só vai ficar uns pontinhos no seu dadinho. Aqui eu vou colocar... Meia colher de chá de sal. A quantidade também é a gosto. Lembrando que o queijo já tem um pouco de sal, então use com moderação. Vou dar uma mexidinha aqui. E aguardar o leite ferver. O leite está quase fervendo, eu já vou desligar. Não tem problema essa natinha. E eu já vou misturando aqui. Delicadamente. O leite quente vai hidratar essa tapioca e vai começar a engrossar. Isso demora em torno de 8 a 10 minutos. Aí de vez em quando você dá uma mexidinha. Vocês podem observar que já está começando a engrossar. Daqui a pouco ela já vai estar mais grossinha e já esfriando. Para a gente colocar para gelar. Já está bem mais consistente. Já vou mexer com a espátula. Olha como é que fica. Aqui, gente, eu vou pegar uma travessa. Você pode utilizar o plástico filme ou esses saquinhos de supermercado mesmo. Eu vou cortar aqui. Vou forrar a minha travessa. E vou despejar. Essa massa aqui. Se você estiver gostando desse vídeo, gente, dê o seu like. Compartilhe com seus amigos para vocês poderem aproveitar esse petisco. Já vou levar para a geladeira por duas horinhas até três horas. Só para ficar bem consistente antes da gente fritar. Já deu o tempo aqui. Já vou virar. Tirando do plástico. Aqui a gente vai cortar em quadradinhos. Esse dadinho somente com queijo coalho é o mais tradicional que tem. Mas aqui na minha cozinha eu já temperei com pimenta calabresa. Para quem gosta do sabor mais picante, com uma geleiazinha fica perfeita. Já coloquei também com alecrim. É uma erva muito gostosa e você pode substituir por outra da sua preferência. Já misturei também o próprio queijo coalho com provolone. Gente, fica espetacular. Só não tem como substituir totalmente, tá? Daquela regrinha que eu falei para vocês. O queijo coalho, na hora que vai fritar, ele não se desmancha. Então ele precisa estar aqui junto com o dadinho da tapioca. E o outro sabor também que eu tenho certeza que vocês vão amar é linguiça, a linguiça calabresa. É só a gente tirar a pele, fritar um pouquinho e misturar junto com a tapioca. Fica perfeito na hora de fritar. E você aí, já provou dadinho de tapioca? Me conta aqui nos comentários. Se aí na sua cidade tiver um outro sabor diferente, me conta aqui também. Hoje eu vou fritar os meus dadinhos com azeite diretamente na airfryer. Mas isso não quer dizer que vocês não possam fritar mergulhado no óleo, né? Diretamente no fogão ou no forno. Dá super certo também. Mas o meu jeito mais prático e predileto é nesse. Aqui eu já besunto com azeite. Com a ajuda do pincel, eu vou espalhando o azeite em todos os dadinhos. Aqui ficou no fundo. Você pode fazer uma maior quantidade e congelar. Aí é só retirar, besuntar de azeite e ir direto na airfryer. Se você for utilizar óleo, tem que lembrar da temperatura estar quente. E como a gente verifica a temperatura do óleo? Colocando um palitinho de fósforo. E quando acender, você já sabe que a gordura está quente. O interessante é que nesse caso do óleo, você deixe o dadinho descongelar um pouco na geladeira. Não retirar diretamente do frizz e colocar na gordura. No forno, gente, você pode retirar diretamente do congelador. Dura em torno de 30 a 35 minutos diretamente no forno. A 200 graus. Aqui a gente vai colocar na airfryer. Distribuindo nossos dadinhos. Na temperatura também de 200 graus. Essa quantidade eu vou ter que dividir em duas vezes. Eu vou colocar inicialmente 10 minutinhos e mexendo na metade do tempo. Se precisar que fique um pouquinho mais dourado, eu boto mais 3 minutinhos. A 200 graus. Ufa! A última leva. Eu pensei em dividir em somente duas porções, só que eu esqueci que a tapioca enche um pouquinho, né? Ela cresce um pouquinho. Então ela precisou de um pouquinho mais de espaço. Aí pra ela ficar quadradinha e bonitinha assim, eu coloquei no cestuzinho. Pra ela ficar bem quadradinha. Eu escolhi aqui um melzinho, que é o meu predileto. Ou uma geleia de pimenta. Ai, que delícia! Opa! Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe com seus amigos. Só não deixe de fazer essa delícia. Eu já vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Ah, gente! Já tava me esquecendo. Confira também a receita do nosso cuscuz doce de tapioca e do nosso biscoito de queijo caseiro. É delicioso! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.